Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa, o programa semanal da nossa querida João Pessoa, o programa Jampa Notícias na tvjampa.com E no programa de hoje estaremos aqui com as amigas Josiane e a amiga Conceição que são lá da comunidade Parque do Sol, aqui do Vale do Pente Figueiredo que estarão falando conosco a respeito de uma atividade que elas participam e realizam um assunto referente a performance de teatro dentro do Comunidade em Ação Então nós vamos desenvolver aqui todo esse assunto voltado na parte cultural e também social com a Josiane e com a Conceição Mas antes disso, eu queria agradecer aos amigos e amigas internautas que estão nos acessando acessando o nosso programa, o site do portal da tvjampa.com que tem sido um sucesso, várias cidades, vários bairros, vários amigos e amigas internautas em diversos países estão acessando o nosso programa, acessando o nosso portal e com isso deixando a gente muito feliz, muito contente pelos acessos que nós temos tido durante toda a semana, durante a semana inteira e no sábado passado, estivemos lá na Praia de Tambaú fazendo aquela cobertura lá nos Jogos Escolares de Verão onde foi um sucesso, né? Todos os atletas que participaram e as pessoas, os professores, os coordenadores de ensino enfim, a todos aqueles amigos que participaram daquele evento nós queremos mandar um abraço, um agradecimento e parabenizá-los todos por um sucesso que foi o primeiro Jogos Escolares de Verão primeira versão, né? desses jogos, um evento que foi um sucesso mesmo que foi realizado no último sábado e domingo lá na Praia de Tambaú parabenizar o Dó Givaldo pela iniciativa e pelo sucesso tá certo? Também queremos informar os nossos amigos internautas que a Prefeitura Municipal de João Pessoa estará iniciando no próximo dia 5 de dezembro nos centros de referência de cidadania nos 11 centros de referência de cidadania que tem a cidade de João Pessoa o projeto Qualifica JP que é um projeto vocacionado para cursos profissionalizantes para toda a faixa etária a partir de 16 anos em diante então os interessados procuram os centros de referência de cidadania do seu bairro a partir do dia 5 de dezembro para ver a relação dos cursos que estarão sendo oferecidos por parte da Prefeitura dentro desse projeto Qualifica JP mas agora vamos iniciar o nosso bate-papo da semana, né? com a Josiane e com a Conceição para a gente que fazemos parte deste instrumento de comunicação a tvjava.com a gente fica feliz por poder contar com a participação tanto da Josiane e quanto da Conceição e a gente coloca inicialmente à disposição de vocês primeiramente a Josiane e depois a Conceição para que vocês possam fazer suas considerações iniciais no nosso programa Jampé Notícias seja bem-vindo, Josi Muito obrigada pelo convite agradeço, é uma experiência nova para mim estar participando de uma entrevista e estamos aqui para falar do nosso trabalho que é muito importante já somos grátis pelo êxito que nós conseguimos o objetivo está sendo alcançado nesse trabalho junto com Conceição na comunidade em ação estamos agora com o projeto de abrir a Casa Rosa lá no Parque do Sol um projeto que venha o foco é oficinas e o trabalho direcionado às mulheres essas mulheres que passam mais tempo em casa e nós estamos dispostas a junto com elas chegarmos longe e agradecendo a oportunidade de estar aqui é uma experiência bem diferente e agradecendo a oportunidade de estar aqui e agradecendo a oportunidade de estar aqui